Com a palavra, pela liderança, o deputado Kim Kataguiri. Obrigado, senhor presidente. Não tenho dúvida nenhuma de que essa convocação será aprovada e é necessário que seja aprovada, porque, diferente do que o meu colega, amigo, Alexis Fontaine colocou, ter offshore em si não é crime para um cidadão comum. Agora, o ministro da economia precisa, sim, tomar medidas para que não viole a lei de conflito de interesses e não viole o código de ética do cargo que ocupa. Isso porque, diz o código de conduta no seu primeiro parágrafo, É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas em razão de cargo ou função, inclusive investimento em renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo. É vedado o investimento em bens. Esse é o primeiro ponto, esse é o que diz o código de conduta. O que diz a lei de conflito de interesse? Configura conflito de interesse no exercício do cargo ou emprego do âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso quinto, praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica que participe a agente público, seu cônjuge, companheiro, parentes, consanguíneos ou, enfim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau e que possa ser beneficiado ou influir em seus atos de gestão. O ministro Paulo Guedes, publicamente, deputado Rogério Correia, pediu para tirar offshores da reforma tributária. Em discurso público ele pediu para retirar, dizia que isso causaria confusão. Confusão significa prejuízo para o próprio bolso dele. O mesmo ministro que propôs uma reforma com lucros e dividendos, mandou dinheiro para não ter nenhuma taxação de lucros e dividendos em paraíso fiscal, ou seja, taxa, lucro e dividendo para cá. Agora, no dele, não. Quer criar a CPMF agora, movimentação financeira para ele, não. Quer taxar PIX agora também, movimentação financeira para ele, não tem taxação. Para ele está em paraíso fiscal. Sem falar na política deliberada, porque é uma política assim, a desvalorização da nossa moeda é uma política do Ministério da Economia, e o ministro Paulo Guedes já disse isso várias vezes, para incentivar exportação, para incentivar a balança comercial, enquanto isso aumenta a inflação interna. Enquanto isso, a gente continua sofrendo com aumento de preço, a indústria sofre com importação de insumo. essa política de destruição do valor da moeda, o ministro Paulo Guedes está se beneficiando e está lucrando diretamente com isso. Como já bem colocado pelo deputado Rogério, nos mil dias em que Paulo Guedes esteve no Ministério, só com esse fundo, foram 14 mil reais por dia que ele ganhou com a desvalorização do real. 14 mil reais por dia, e mais do que isso, um dos seus primeiros atos de gestão foi mudar uma resolução do CMN. E o que dizia a resolução do CMN? que o limite para a declaração de offshores era de movimentação de 100 mil dólares por ano. Ele mudou para 1 milhão de dólares por ano. Justamente para enquadrar a offshore dele. Essa foi uma das primeiras medidas do Conselho Monetário Nacional, do qual o ministro Paulo Guedes tem influência direta, direta. E veja só, é tão vexatória, é tão escancarada a situação que não tem um deputado sequer do governo aqui para defender o ministro Paulo Guedes. Não tem ninguém que tenha coragem de defender a vergonha, o escárnio que está sendo realizado com o nosso país por meio da desvalorização da moeda. E mais do que isso, né, ainda teve um apelo ali pelo WhatsApp, um deputado do governo, de transformar a convocação em convite. Já tomei duas vezes, deputada Érica Cocay, duas vezes eu já tomei calote do ministro Paulo Guedes na Comissão de Fiscalização e Controle, quando a gente transformou a convocação em convite. Não vamos mais incorrer nesse erro. Agora vai vir e vai vir obrigado. Vai vir sob vara. Vai ser questionado. Eu transformo a convocação em convite, deputado Rogério, quando a inflação estiver abaixo do dólar. Ou então melhor, eu transformo a convocação em convite em um grande anúncio daqui a três, quatro meses. Faço um convite em ver para o ministro Paulo Guedes. Para ele ficar tranquilo e vir aqui convidado para ser afagado pela sua base aliada, que nem existe. Não tem deputado deste plenário defendendo o ministro Paulo Guedes. Não teve sequer uma orientação de um segundo do governo para defender o ministro Paulo Guedes, porque sabem que é indefensável. Sabem que ele enriqueceu, sim. Dois exemplos nós já tivemos de ministros que colocaram seus dinheiros em fundos cegos, justamente para evitar conflitos de interesse. Um ministro do governo Temer, que foi o Henrique Meirelles, o outro ministro de governos petistas, o Márcio Tomás Bastos. Ambos colocaram dinheiro em fundo cego para não ter conflito de interesse. Por que o ministro Paulo Guedes não fez a mesma coisa? Por que ele se nega a dizer se houve movimentação durante o exercício do cargo em sua offshore? Ele sabe que é crime. Ele sabe que se admitir vai preso. A pena de um a cinco anos de cadeia. Passou de quatro, meu amigo. É regime fechado. É cumprir em sela. Por isso vai vir convocado sim e vai explicar linha por linha o porquê que ele está utilizando a política do Ministério da Economia para colocar dinheiro no próprio bolso. e vai vir com o porquê que ele está utilizando a política do Ministério da Economia para colocar dinheiro no próprio. É isso aí. Obrigado.